Tá, alguns dias atrás, na verdade foi bem pro começo do mês, me pediram pra falar sobre um grupo que debutou em março agora, mas que infelizmente não conseguiu impactar as pessoas o suficiente pra que elas se interessassem por eles. E cês sabem, cês pedem e eu faço. Nesse canal eu procuro fazer a vontade de vocês, meus queridinhos. Um beijo especial pra Dani Underline Silbert e pra Ana Underline Kelly Underline Vibes, que fizeram esse pedido lá no Insta. E normalmente eu contaria a história deles, me aprofundaria um pouco mais como eu fiz com o grupo Busters, só que o problema é que nem isso eles têm, véi. O que se sabe é que eles são um grupo de uns sete caras formados pela... É isso mesmo! E que eles debutaram em 9 de março com a música Miro Miro, é isso. O que eu penso sobre isso é que, pra que você tenha sucesso na internet, veja bem, na internet, você precisa ou ter um bom marketing ou ser muito interessante ao ponto das pessoas gostarem do que você faz. Ficou bem óbvio que se uma empresa não tem uma dessas coisas, cara, ela vai ter que dar um tiro no escuro, e aí esperar que as coisas deem certo ou não. E infelizmente não foi como esperado, mas não me entendam mal, eu gostei bastante da música deles. Ela é agitada, as vozes dos garotos estão muito boas, só que é aquilo. Por mais que pareça fácil, não é tão simples assim se tornar um grupo de sucesso no K-pop. Antigamente eu achava isso, eu pensava, ah, com um bando de ídolos estilosos e talentosos fica fácil conseguir fama. E hoje em dia eu não penso mais assim. E bom, falando um pouco mais sobre o Aston, o grupo é ainda muito novo, então provavelmente eu vou cometer alguns erros de pronúncia nos nomes dele. Mas o time conta com o líder Sujun, com o Hongin, com o Chongun e o Yeran como vocalistas, e com os rappers Jingyu, Mir e Choson. No dia 9 de março eles lançaram a música Miro Miro, que até então é a única música que eles têm, e conta com 39 mil views. É um número baixíssimo de views pra um grupo de K-pop, mas ó, eles respondem os comentários, olha só que bonitinho. E ainda por cima de maioria brasileiros. Eu queria muito que vocês fossem lá, pelo menos dessem uma chance, sabe, de assistir o vídeo. E se gostarem, deixem lá o incentivo de vocês, o link do vídeo deles vai estar aqui na descrição. E bom gente, é isso, eu espero que tenham curtido o vídeo. Se você gosta de Aston e queria ver um vídeo como este, não deixe de dar o seu joinha aqui no vídeo, porque vai ajudar demais e me incentivar a trazer mais vídeos sobre grupos menores aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever também, se você ainda não é inscrito. E comenta aí o que você achou do Aston, do que você espera dos meninos daqui pra frente. Comenta aí, eu quero muito ler.